Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmão e irmã, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para nos confiar a graça de Deus. Todos nós que somos filhos e filhas do Pai das Misericórdias, podemos neste momento fazer essa experiência de graça e salvação. Que possamos abrir nosso coração à misericórdia de Deus. Sobretudo se temos consciência de ter pecado, de ter realizado o mal, de ter comprometido o nosso coração com a mentira, com a imoralidade, com a injustiça, com o pecado. É importante abrir o coração à misericórdia de Deus. Experimentar da parte de Deus a graça da libertação do mal. De modo que possamos viver, de fato, como filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Homens e mulheres que se comprometem com a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Sim, tendo presente que hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro. A sexta-feira é um dia especial de penitência para a igreja. E podemos, portanto, nos penitenciar com esse sentido bem bonito de confiança na misericórdia de Deus, o nosso Pai. Fazer penitência, fazer exame de consciência, rever as nossas escolhas, rever as nossas decisões, para que possamos, de fato, realizar a vontade de Deus. Rejeitar o mal, rejeitar o pecado, renunciar àquilo que é mentiroso, àquilo que é injusto, àquilo que é imoral. Para abraçar a bondade, a justiça, a verdade e o amor. Porque nós estamos no mês de setembro, vamos meditar a palavra de Deus. Hoje, dia após dia, no programa Oração ao Pai das Misericórdias, temos refletido o Salmo 119. E hoje, eu vou tomar o Salmo 119, a partir do versículo 45. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pegue comigo, Salmo 119, versículo 45, até o versículo 48. Reza, assim, o salmista a Deus. Andarei por um caminho espaçoso, pois procurei teus preceitos. Falarei dos teus ensinamentos diante dos reis e não me envergonharei. Sinto prazer nos teus mandamentos que tanto eu amo. Levantarei minhas mãos para teus mandamentos que eu amo. E meditarei nos teus justos decretos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que coisa linda! O salmista assume este compromisso, que não é um compromisso qualquer. Quando ele diz, falarei dos teus ensinamentos diante dos reis e não me envergonharei. Meus irmãos e minhas irmãs, cresce, se torna ainda mais forte na fé. Quem testemunha a fé? Quem, através de diversos meios, proclama a lei do Senhor. Proclama, declara os mandamentos de Deus. Aos reis, aos governantes, às pessoas com quem convivemos. Deus, como é importante nós tomarmos essa postura. Não ter vergonha do testemunho da fé. Não ter vergonha de falar das coisas de Deus com os filhos, com o esposo, com a esposa, com o pai, a mãe, os irmãos, os parentes mais próximos, os vizinhos, as vizinhas. Quando às vezes nos encontramos numa roda de amigos, aproveitar uma oportunidade para falar das coisas de Deus. para anunciar as maravilhas do Senhor, para apresentar, para testemunhar de forma muito clara o compromisso que temos com o reino de Deus. Sim, eu, diz o salmista, sinto prazer nos teus mandamentos que tanto eu amo. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo. E meditarei nos teus justos decretos. Impressionante como o salmista declara o seu amor em relação aos preceitos do Senhor. Como o salmista declara o seu amor em relação à lei de Deus, os mandamentos do Senhor. E nós gostamos de falar da pessoa que amamos, não é verdade? Como nós gostamos? Fazemos questão de falar dessa pessoa, das suas qualidades, das suas virtudes, das coisas boas que essa pessoa nos faz. E se eu amo a palavra de Deus, se eu amo os mandamentos do Senhor, Se eu amo os decretos do Senhor, por que não falar destas maravilhas de Deus, as pessoas com quem convivemos? Sim, devemos ter essa coragem, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Na medida em que nós testemunhamos, partilhamos com as pessoas com quem convivemos, as maravilhas de Deus, crescemos em fé. Crescemos, nos tornamos ainda mais vigorosos na fé que professamos. Que Deus nos dê essa graça, como deu ao salmista. Por isso, Ele decretava o seu amor aos preceitos do Senhor, decretava o seu amor aos mandamentos de Deus. Que assim seja também nas nossas vidas, que assim seja na vida da nossa família, na convivência fraterna, na convivência com os amigos, que possamos também com os nossos lábios, que possamos também com os nossos gestos, que possamos também com a nossa vivência, né? Testemunhar, partilhar a palavra do Senhor que tanto amamos. Vamos exar a oração Pai das Misericórdias e em seguida eu darei também a bênção aos objetos de piedade e sobretudo a água que você traz consigo, para que sejam sacramentais da graça de Deus para nós, para as nossas famílias, para as pessoas com quem convivemos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolha este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-vos. Dignai-vos, ó Pai das Misericórdias, abençoai estes objetos de piedade e infundi sobretudo nesta água o dom do vosso Espírito, para que esta água nos abençoada nos ajude a viver o compromisso batismal e sobretudo abençoai estes vossos filhos e filhas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Próximo. 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 Obrigado.